E aí, Tatazinha trolou... Não, Muntum! Eu troquei meu emblema, Muntum! Assustar quem, seu louco? Nossa, desculpa, pão. Te assustei. Espero ter assustado todo mundo que tá assistindo esse vídeo aí. E ó, já fica de olho. Aproveita que você assustou, confere aí se você já é inscrito no nosso canal, beleza? Muzão, vou começar aqui no... Se bem que é uma selena, acho que eu consigo fazer o blue rápido, né, velho? Mas... Vamos começar aqui mesmo, que daqui a gente já vai pro... Já puxa a gotinha. Beleza. Só tem que lembrar que eu não começo com gotinha. Quando eu tô rotacionando, eu não consigo começar... Ô! Trolou em red. Não consegue começar com o quê? Eu não consigo começar com a gotinha de mana, tá ligado? Não entendi, mas tá bom. A paradinha de mana. Eu fui gente? É, eu viro opala. Ah! Begou? Poxa, não peguei não, velho. Não tá safe. Muito dano com a sardinha dele, vamos pegar a XP aqui, velho. Deixei... Deixei um coisinha. Ele foi pro blue dele? Eu não vi. Também não vi, não precisei atenção, velho. Ah, acho que ele tava de blue. Ah, tá. Tá em blue, já vou vir aqui no nosso. Vou... Vou contigo, tá? Só vou farmar aqui rapidinho, só pra puxar esse... Ajudar a Tatá na catapa. O bom do Clint é que ele farma rápido, velho. O nível do Jalen é nice. Já, foi mal, pão. Relaxa, eu peguei. Pegou? Ah, pensei que o last chance do meu... Só passar cal, pão. Beleza. O Nox morre, hein? É, porque eu tô fazendo volta de mana, velho. Ah, dá pra morrer se eu acertasse o stun. Deixa eu ver qual... Acho que eu vou fazer de velocidade, velho, rapaz. Você vai fazer aí, cetro. Gostou o Clint, isso tá bom, tá bom. Ah, tem tortuguita. Sim, sim. A parada é a gente pegar... Só que que ele lutou. Tentar me matar, eu acho. Eu stunnei e saí, tá? Tive que flashar pra sair. Faltou a side cola aqui, hein? Alô, o pai quitou. Matando o menino é mole. A parada é isso aqui, ó. Põe mal, pão. Só, depois eu reporto. Só reportar no final. Fiquei com muito medo do cara fugir, saca? Cara, fica virando o blue dele, virando o blue dele. Viro. Cuidado que tem um Argus aqui, tá? Aí a gente vai ficar sem Argusmento aqui se perder. Que horrível, velho. Chegou. Ah, tá rápido, tá rápido. Ah, a gente pegou. Tem que caçar pra gotinha, mas ele também tá. Ele também tá. Ui, tô sem vida. Cuidado. Eita. Tá solando o blue, mano? Solado? Ah, pegou meu Red, velho. Ainda tomei um Critão. O Granja tá muito forte, velho. Ainda tomei um Critão que eu não entendi de onde veio isso não, velho. Pegar o grupo, ó. Eu vi. Olha a vida deles. O Granja morreu. Cuidado aí, tô pegando o grupo, ó. Sai por baixo, sai por baixo, tá, tá. Não, eu morro. Pode sair. Você sai. Eu sou o suporte. Você gastou ult já, será? Tô sem esse controle aí, pão. Acabou de gastar. Eu saio aqui, relaxa. Tá, tá. Cuidado, tá, tá. Estunei. Boa, pão. Ah, pra aqui tu KS. Dá nada, é o roubo dele aqui também. Caraca, velho, eu não consigo pegar uma kill, mano. Cuidado, Sai, você vai ficar sem argosmento aí agora. Consegue pegar? Ai, deixa eu pegar. Não, não, não. Tá, tá, não. Tá, tá, não. Eu vou pegar, vou pegar. Obrigado. Muito... Olha esse time que humilde, velho. Deu uma kill pra descer, mano. Boa. Tá, tá. Só responde uma pergunta. O dedo coçou? Sai, 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 socorro. Ah, pão, por que você não falou antes? Mas tá bom. Que bom, né? Que a nossa side desceu. Nossa. Não tentei predictar aqui, mano. Eu chego aí no bot e a gente mata, tá? Demorou. Acorda, Paquito. Boa. O Paquito tá mimindo, velho. O Paquito dormiu, velho. O cara passou do lado do Paquito, tu viu? Tu viu o Paquito muito recuado. Ah, não. Olha o Rayabulo. Olha o Rasgablus aqui, ó. Parece que o Rasgablus inverteu a lane. Mas será que ganha? Vou forçar a mid aqui, pão. Inverteu não, tem dois aqui. Beleza, pão. Boa. Você vê que não garanta atastar com uma ult. Vai forçar a ultzinha. Obrigado, Paquito. Tamo junto. Quase. Mano, olha o dando a ult desse granger no meu cara, velho. Corre. Corre muito. Corre muito, velho. Estunei, só matar. Beleza, peguei, peguei. Socorro. Não matei. Olha a vida que ela ficou, mano. Ele tomou stun, não tomou? Ah, velho. O Nui Sushi não vem, mano. Que merda. Nossa, eu errei ela. Pô, tá, tá. Recua. Recua com esse aí, a gente não troca, não. O Nui Sushi deu uma panguada hard, velho. Sim, velho. Se ele cola ali comigo dele, já fazia mais rápido. Se os caras chegavam, eu não morria. Pois é. O granger tá no red. Tá aqui no red. Vai no red dele? Ele fez. Ele acabou de fazer esse papo e foi pro blue. Ah, já fez? Então, vou pegar o meu, então. Beleza. Aquita, meu filho. O blue do granger tá lá, amarradão ainda. Acabou de chegar lá pra fazer. Tô tentando garantir meu red, porque ele tava me invadindo aqui, mano. Essa benção. Tem um aluno com isso aqui também, tá? Tá, tá. Cuidado. Ela tá bem nesse matinho aí, ó. Aham. Ih, tá pra porra, né? Como consegue, velho? Pegou a visão ali do granger, né? Sim, sim. Ai, tá, tá. Não quero graça pra você. Tô de mal. Ah, pensei que fosse baixar, mano. Estunei. Tá morto antes da ímã. Tá um pior que o outro. Eu juro que não é de propósito. Eu juro, não é na maldade, pão. Não, sai. Ali eu só da cheia, tá ligado? Relaxa, pô. Eu vou reportar no final. Vou pegar o blue, pão. Beleza. Segurando a wave da Tata aqui, ó. Sentindo que eu vou dar um pentakill. Boa, pão. Eu vou deixar o ar dado aqui. Cara, eu acho que dá pra eu fazer esse blue aqui, hein? Meu Deus, nossa. Eu não vou mais andar com a Tata, não. Eu não vou mais. Não vou. Que que é isso, Tata? Onde a Tata estiver, eu vou estar ao lado oposto. É que ela apertou um botão nisso. É, e eu sei. De nada, Sazizão. Agora eu parei de bater. Amém, viu? Vem linha reta, Granger. Ah, não veio. Ai, meu jogo bugou. Minha câmera. Bom, você tá andando igual um maluco aí. Eu stunei o cara. Eu vi, minha câmera bugou. Eu morri. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu stunei. Ai, meu pai. Na moral. Ah, velho. Mas não fui eu, não. Eu peguei? Não, isso xing. Ah, tá. Fica junto pra aqui. Fica junto, fica junto, fica junto. Ô, louco. O nome dele é Saziz. Respeita. O nome dele é Saziz e triste hoje. Não vou puxar aí com vocês, não, tá? Vou fazer o blue deles aqui. Não quero. Tô nem aí pra kill mais, não. Eu vou pegar meus buffs também, mano. Não é minha vida. Vou base. Também não é o quê, Tata? Eu não queria fazer selena suporte, não. Não, fui obrigado. Virar Lorde, pão? Cara, dá pra gente virar. O Grandion morreu aí. Tirei o Raya também. Como eu falei, tirei o Raya também. Ah, vocês vão ficar GG, pô. Lunox também vai... Lunox foi de base. Esse aqui morreu também, ó. Ah, pra aqui. Tá aí pra pôr. Que isso? Tem um Grandion correndo muito aqui, ó. Lunox, a Lunox. Vou puxar o Minion, não. Vou deixar aqui. Quero o slow push. Quero que os caras nascem, eu quero o kill. Tô brincando. Calma. Não fica bravo, galera. Matei. Ah, não. Ah, mas é muito papão, velho. Ah, não, não. Vou base. Vamos fazer Lorde. Vamos pro Lorde. Não quero nem saber, velho. Ah, que isso, mano. O cara, eu tô... Eu já tinha pego aqui o size. O cara, eu tô... Vou matar muito papão, hein. Mas tu é papão. Papão. Ah, eu ia tentar papar o Lorde também. Mano, essa parte é uma disputa de papação, velho. Se é que é pra papar, vambora. Olha, eu não tô papando ninguém aqui. Se é que é papapá, papei. Se é que é papapá, papei. Eu ulti pra ajudar. Tá escutando você? Ah, não. Ah, eu vi que ele luta pra ajudar. Eu vi. Mas se bem que eu vou te falar, real, eu não pegava aquela kill ali, não. Ele fez bem ultar. Ele fez bem ultar ali, real. Eu não acredito que eu errei esse cara passando na minha frente, velho. Tomou um. Só tomou um na puça. Fez curva. Tomou dois na puça. Ah, velho. Não. Meu pinta kill que eu ia ter pinta. Easy game. Mentira, não foi isso aqui. Não, não quero papo. Olha, sai, Cisão. O Sushê tava brincando, velho. Não. Rapaziada, é isso que vocês viram. ver o que eu passo aqui na terra do amanhecer com essa minha turminha super legal. Uau. Tá, tá, Cisquio, papona. Vou pular de um prédio. Sai, Cisão. Relaxa que na próxima eu faço ele no suporte pra sua fane, tá? Não. Eu queria saber como é que eu fiquei prata também, tá, tá? Cada um tem a nota que merece. Ah, sei. That's right. Vai. lingerie. tchau, tchau, tchau. e physiche a r$50, no ela pode ser é b